Vai rebolando na pica mulher, que a porra tá chegando Vai rebolando na pica mulher, que a porra tá chegando Tenta no pau de malandro, tenta no pau de malandro Tenta no pau de malandro, que que é no pau de malandro Bala na agulha? Então vai, engatilhe Bom, 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 paparadate bom, 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 bom Paparadate bom, 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 bom Paparadate bom, 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 paparadate bom Ei, filho da puta, mas fica de quatro no mês Cada um que nós cutuca, cutuca, cutuca Fica de quatro no mês, cada um que nós cutuca, cutuca, tuda Ela é piranha, ela é cachorra, ela é uma vagabunda Agaça, malha, caixota vai sobem, malha, caixota Agacha malha caixota, vai desce malha cabum Agacha malha caixota, vai sobe e mexe cabum Agacha malha caixota, vai sobe e mexe cabum Bum, 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 paparaná tibum Bum, 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 paparaná tibum Engatilha a bomba da sequencia de rajada Engatilha a bomba da sequencia de rajada T PJ Rapp', zohratanará Rapp' Rapp' T SOV . Rapp' 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 Rapp'. T zkt. Vai, vai